Olá meninas, tudo bom? Estão preparadas para a gente começar mais uma aula essa semana? Então vamos lá, a gente vai começar essa aula aquecendo, tá bom? É sempre muito importante a gente aquecer antes de qualquer atividade, ok? Agora, a gente vai fazer aulas de braço na esquerda, segura, segura, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 10 e 11, 11, 12, 13, 14, 15 Ficado de volta, vamos fazer a sua primeira ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, suba, braço em cima, segura, um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Hoje nós vamos trabalhar os três, o que é? Isso aqui a gente vai trabalhar com a linguagem na primeira posição, que é o Pedro Sereia, que a gente conhece. Vamos lá para o mesmo, que é o Pedro Sereia, abriu a primeira posição, que é o Pedro Sereia. E vamos lá, nós vamos fazer cinco três, ok? Vamos lá. Um, outro. e ponto e ponto e ponto e ponto lembrando que não pode tirar o pacote, é uma próxima ponto, que nem do lugar, mas assim, olha encasso no fundo vai rir para dentro mas se você tirar o outro vai Vamos mais uma vez. Vamos lá. Plie, voltou. Plie, voltou. Plie, voltou. Plie, voltou. E o machuco. Plie, voltou. Vamos sair agora a música da janelinha. Vamos em primeira posição. Pede a primeira posição. Vamos lá. Plie. 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 Amém. Amém.